Agora a gente vai direto a Buenos Aires. De lá, ao vivo, o repórter Pablo Mundin traz os detalhes da primeira viagem oficial do presidente Jair Bolsonaro à Argentina. Boa noite, Pablo. A gente quer saber de você como é que foi o dia do presidente por aí? O presidente Jair Bolsonaro saiu agora há pouco para jantar. O presidente e a comitiva brasileira estão hospedados nesse hotel, na região central de Buenos Aires. O retorno ao Brasil está previsto para amanhã de manhã, por volta das 6h45. Hoje, a agenda do presidente foi extensa aqui em Buenos Aires, com compromissos com o presidente argentino, Maurício Macri, representantes dos poderes legislativo e judiciário, além de empresários argentinos. No encontro entre os dois presidentes, foram discutidos parcerias comerciais entre os dois países, o fortalecimento do Mercosul e a crise na Venezuela. Vamos acompanhar na reportagem. Na primeira visita oficial à Argentina, Jair Bolsonaro foi recepcionado pelo presidente Maurício Macri na Casa Rosada, o palácio do governo argentino. No Salão Branco, os chefes de Estado anunciaram intercâmbio de energia elétrica e cooperação em ciência e tecnologia, mineração, defesa, bioenergia e energia nuclear. São uma oportunidade enorme no desenvolvimento dos nossos países, não só para ter energia barata para o consumo, para o desenvolvimento industrial, mas também para exportar para o mundo. Todos sabem da eficiência do Brasil na produção de energia nessa área, bem como na Argentina, a questão dos reatores. Está aí um casamento mais do que perfeito. Além da parceria comercial, Brasil e Argentina lideram o tratado de livre comércio entre MECOSUL e a União Europeia. O acordo se arrasta há 20 anos, mas agora está próximo de ser concluído. É um passo importante para a economia do bloco latino-americano, que já é considerado a quinta maior economia do mundo. Estamos na eminência de assinar o acordo do MECOSUL com a União Europeia. E nós aqui, nesse momento, trouxemos praticamente todos os ministros que interessavam e que interessam para a concepção desse objetivo. Ainda na Casa Rosada, os presidentes almoçaram e se reuniram com representantes do Legislativo e do Judiciário Argentino. Pela tarde, o encontro foi na Embaixada do Brasil, onde participou do encerramento do Seminário de Indústria de Defesa. Queremos nos aproximar de todos na questão comercial. E não podemos, por questão ideológica, buscar um caminho diferente daquele que tem como norte a democracia e a liberdade.